Fala pessoal, eu sou Clodovino Valeiro e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu trago mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre pergolado. O pergolado é uma estrutura que valoriza muito uma construção. Se você tem uma casa, quer dar aquele up nela aí, você constrói uma piscina, você constrói uma indícula, mas um pergolado é indispensável também para dar aquela modernizada, para dar aquela harmonia aí na construção da sua casa. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir mais uma vez para você que não é inscrito no canal da gente, que se inscreve aí, deixa o like aí no vídeo da gente. Se possível, seja membro do canal também, que isso ajuda muito a gente. Mas então vamos lá. Os pergolados, eles podem ser usados tanto em casa como em comércio também. Olha esse aqui que eu estou fazendo a abertura do vídeo aí, olha. É um comércio, é uma sorveteria, tá? Com esse pergolado aí para receber os clientes. Olha, as mesas aí embaixo do pergolado. Esse outro aqui, olha, é em casa, é numa casa. A pessoa utiliza para colocar aí as suas plantas, vários tipos de planta, orquídea, enfim, vários tipos de plantas. É para isso que serve o pergolado. Mas vamos aprofundar um pouco mais na história dos pergolados. Vocês sabem qual que é a origem do pergolado? A palavra pergolado vem de origem latina, né? É uma palavra latina que é pérgola. Pérgola, traduzindo aí para o português, quer dizer varanda. Então, há muitos e muitos anos que existem já os pergolados. E também ele era usado anteriormente. Aliás, até hoje eles são usados no cultivo de uvas. Porque ele foi inventado para esse princípio. Para as pessoas cultivarem uvas. Porque o parreiral cresce de maneira horizontal no pergolado. Então, fica mais fácil o cultivo. Fica mais fácil tanto para cultivar quanto para colheta também. Mas hoje em dia é indispensável o pergolado aí em uma casa, não é verdade? Então, nós temos aqui, olha, esses 30 modelos para vocês verem e se inspirar aí para construir o seu. Olha, tem pergolado de, assim, de várias formas, né? De vários modelos e também em vários materiais, viu? Tem pergolado de ferro, tem pergolado de madeira. Que na maioria deles são de madeira, né? Que é mais fácil para construir e fica mais bonito. Dá um acabamento melhor. Mas tem muito mesmo pergolados de ferro também. E tem os pergolados que ficam muito bonitos mesmo. Muito, assim, dá uma visão muito bacana mesmo. Muito natural. Que são os de bambu. Tem ele de eucalipto, é claro, né? Eucalipto tratado sempre. Mas tem os de bambu também que ficam muito bonitos mesmo. São maravilhosos. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, viu? Eu já tinha outros vídeos aí no canal falando sobre pergolado. Mas antes eu colocava só as figuras, né? De piscinas. E no caso aqui agora seria de pergolado. E ia tocando uma música de fundo. Mas não pode mais. E o YouTube não permite isso. Então eu tenho que ir mostrando para vocês e conversando, tá? Mas é bom que a gente vai se falando um pouco aí. E eu quero mais uma vez aqui agradecer. Você que já é inscrito. Você que não é inscrito. Por favor, dá aquela força aí para a gente. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like aí no nosso vídeo. Se possível também. Se não for te fazer falta. Seja membro aí do canal Clodomir Valer. É um canal que eu acho que é o único canal aí do YouTube. Que dá assessoria de graça, viu? Eu deixo o número do meu WhatsApp. Se você quer fazer uma piscina, você pode me pedir o orçamento. Eu vou te passar o orçamento de todos os materiais que você vai gastar. E durante a construção, mesmo que você não seja pedreiro. Porque o lema do canal é esse. Todo mundo pode ter a sua piscina. Então, mesmo que você não seja pedreiro, eu vou te ensinando aí pelo WhatsApp. E se você morar aqui na minha cidade, ou na minha região, onde eu estou sempre passando. Eu vou visitar a sua obra também. E vou dar as orientações se precisar, certo? Às vezes tem algumas pessoas que me chamam lá no WhatsApp e demoram para me responder. Porque, graças a Deus, são milhares de mensagens que eu recebo no WhatsApp diariamente. Então, não dá para responder todos. Eu procuro, na verdade, eu procuro responder mensagem escrita. Porque mensagem de voz... Não estou falando que se você tem dificuldade para escrever, ou se for alguma coisa muito longa, pode mandar mensagem de voz. Mas eu dou preferência para mensagem escrita, viu? Porque, às vezes, eu estou no serviço. Às vezes, eu estou assistindo filme. Às vezes, eu estou na igreja. Às vezes... Então, a gente pode ler. Agora, ouvir é difícil. É mais difícil. Mas, pode mandar aí a sua mensagem. Se você quer fazer uma piscina. Ou sobre qualquer assunto aí de construção também. Pode mandar a sua mensagem. Eu vou deixar nesse vídeo aqui também, nos pervolados. O número do meu celular, do meu WhatsApp, para você mandar a sua mensagem, certo? Então, era isso aí. E até o próximo vídeo.